Muito bem pessoal, vou iniciar hoje um projeto de 30 dicas até o dia da prova do TJ São Paulo. Você que acompanha o nosso Instagram vai ver essas 30 dicas. Quem não está lá tem que entrar arroba psicologia nova e vocês vão encontrar essas 30 dicas. Eu começo agora com um levantamento muito rápido que eu fiz. Winnicott, Spitz, são dois autores que vão cair. Se liga na questão da deprivação porque eu acredito que vai ser uma questão pronta para você. Nós havíamos mandado inclusive uma imagem falando sobre a privação e deprivação de Winnicott. É bem provável que na Banca do Unesp nós tenhamos essa questão. Beleza? Te vejo na próxima dica. Tchau, tchau.